Fala pessoal vamos para mais um vídeo do canal gente hoje eu vou mostrar aqui para vocês como se faz a montagem da estrutura dos módulos fotovoltaica aqui eu já comprei o kit vou mostrar aqui minha câmera woman olha aí que bagunça gente é um bocado de peça mas não precisa ser assustado não é esse bicho de cabeça aqui eu já coloquei quatro perfil aqui em cima como vocês estão vendo aqui ó mostra que vai tentar esse parafuso aqui já por furei um aqui com parafuso ele já tá lá para cima esse aqui também tá vendo tem mais um ali e tem mais outro ali coloquei mais um lá embaixo esse aqui esse aqui e aquele ali esse parafuso pessoal ele vai ficar aqui dessa forma mostra aqui minha câmera woman tá aí de pertinho tá vendo aqui ele vai ficar nesse agarrar nesse perfil nesse L aqui ó vocês como estão vendo aqui ó pode mostrar de pertinho dela aqui essas duas porcas aqui ó vai prender a peça essa aqui vai ficar com a borracha que vai ficar em cima da telha e essas duas porcas aqui vai prender no ferro ali em cima mostra de pertinho dela ela vai mostrar ela vai ficar presa aí aqui nesse ferro aí Ok gente então cada perfil desse ele vai você vai comprar dois vem esse fita aqui ó com esses dois parafuso tá vendo também dois parafuso você tá dois parafusos em cada perfil desse aqui e como eu vou colocar vários eu também comprei as emenda vou mostrar aqui para vocês chega mais aqui meu câmera woman esse aqui já tá pronto mostra aqui esse perfil aqui ó ele já tá pronto para subir tá vendo lá do comecinho como é que tá aqui vem duas pecinhas dessa para segurar os parafusos aqui emenda pode mostrar para pertinho aqui emenda tá vendo aí vem mais dois aqui tá vendo para você prender nos parafuso então vou mostrar para vocês aqui agora vamos lá chegar mais aí minha câmera woman eu vou abrir aqui esse fita aqui ó esse aqui também vem com dois para cada perfil eu vou abrir aqui e vou mostrar ao vivo aí para vocês pessoal aqui vocês vão fazer o seguinte ó esse parafuso pode chegar de pertinho tá vendo pode chegar bem de pertinho 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 esse parafuso gente ele vai pegar aqui ó com essa porta aqui de pressão você vai estar lá primeiro depois vai botar essa porca aqui ó lisa vai passar nessa peça e vai colocar nessa peça aqui ó eu apertei eu gosto de armar embaixo que eu não gosto muito de altura então já vou adiantar o meu serviço então aqui ó esse carinha aqui ele vai passar por dentro desse trilho aqui você vai passar por baixo aqui ó e aqui já passou e aqui eu vou deixar ele folgado apertar com a mão mesmo depois lá em cima eu vou apertar por aqui só é apertar apertar com a chave L aqui então vou colocar o outro lado aqui para vocês aqui a mesma coisa parafuso aqui achar a roela de pressão aqui a roela comum lisa aqui ó e essa peça aqui nunca esquecer que essa partezinha aqui ó esse biquinho ela fica para cima eu coloquei aqui e isso você pode armar lá em cima mas eu mesmo particularmente não gosto aqui ó vamos logo aqui embaixo é bem mais prato não tem com medo de cair aqui tá ok aqui ó agora pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a união dela deixa essa aqui e vou colocar essa peça aqui ó vou colocar bem juntinho aqui e vou pegar essa emenda aqui ó essa aqui ó tá vendo então ela vai fazer a união das duas peças do mesmo jeito que ela tá aqui ela vai entrar coloca aqui mais ou menos até a metade aqui ó e vou apertar aqui aqui também não esquecendo que você pode fazer isso aí tudo lá em cima aqui ó bem certinho e aperta aqui ó ok e pronto e aqui já tá pronto lá em cima esse perfil vai ficar assim ó os parafusos vai ficar tudo colocado e cada furo desse aqui para cima e aqui vai pegar os módulos fotovoltaico ok gente aqui eu vou apertar agora com a chavezinha aqui para finalizar ok e aí e aí Vamos lá. 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 Vem na faixa entre 40 e 50 reais. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo.